Fala, Desconectors! Tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês e hoje estou trazendo mais um episódio, mais um capítulo da novela Casa Grande, Eloy Casa Grande, no Slipknot. Isso mesmo, cara. Muita gente apostou suas fichas, ou está apostando suas fichas, de que o baterista brasileiro que saiu do Sepultura irá para o Slipknot. E hoje, dia 15 de abril, ele acabou de divulgar o seu projeto aí, Casa Grande e Rannis, né? O seu projeto está lançando o seu primeiro disco e a gente vai ouvir o que ele tem a falar sobre o primeiro álbum. Curte aí! E aí, galera, tudo certo? Olá, Casa Grande aqui, do Casa Grande e Rannis. Fala aí, pessoal. Tudo certo? Rannis aqui. E hoje é um dia muito especial que saiu o nosso álbum Liminal. O nosso novo álbum, intitulado Liminal. Todas as plataformas digitais é um álbum que a gente vem criando desde 2021, 2020, após o nosso primeiro EP. A gente resolveu fazer esse vídeo para expressar um pouco da nossa gratidão por todas as pessoas que nos ajudaram a fazer com que esse projeto saísse do papel. Eu vou falar um pouco sobre o conceito do disco Liminal, liminaridade, né? Um espaço liminal. O limiar, o limiar da dor, da felicidade, da tristeza. É como se fosse um rito de passagem, né? Quando você acabou de abandonar o estado anterior e está no caminho de um processo, de um futuro, onde você deseja chegar. Seja uma transformação exterior, interna, uma transformação psicológica. Aí fica a pergunta, né, cara? Liminal, né? No limiar, né? No caminho de transformação. Será que Eloy Casagrande está no caminho de transformação de ir para o Slipknot, né? Depois de divulgar esse lançamento aí, aguardado pelo duo, né, cara? Eles já fizeram alguns shows aí, enquanto ele estava no Sepultura. Esse duo já era conhecido do público em geral, né? Sabia que o Eloy Casagrande tocava aí com o Hannes. Inclusive, já tinham projetos, já tinham gravado juntos, né? Gravado o EP e também lançado e feito shows, né? Aí fica a dúvida, né, cara? Será que realmente a gente vai ter um Eloy Casagrande focado nesse projeto de música instrumental? Pergunto, né, cara? Assim, olhando para o mercado brasileiro, não sei se faz muito sentido, né? A gente no Brasil não tem um mercado musical de música instrumental tão grande assim, né? A ponto do cara deixar de fazer uma turnê para se dedicar a este projeto neste momento, assim. Não me parece ter uma pressa tão grande, né? É uma percepção minha, né? Quero saber a tua percepção, deixa aqui embaixo o que você acha. Eu acredito que, cara, não haveria uma pressa tão grande, assim, do cara largar um projeto como Sepultura, finalizar aí durante 18 meses e retornar aí para fazer esse projeto dele, visto que, ok, é uma sonzeira do caralho e tal, mas, cara, não é assim, né, no sentido de público, grande público, né? É uma coisa que, ah, se tu não fizer agora, você não vai conseguir fazer esse projeto, né? Esse projeto não vai acontecer depois do Sepultura. Não me parece, tá? Assim, uma percepção minha. Mas, cara, também, por outro lado, me parece que sim, né? Assim, se ele deixa, se ele não entra agora no Slipknot, entra um baterista e esse baterista fica no Slipknot, né? Ele faz parte desse, da banda, se encaixa muito bem, né? Vira uma peça importante, aí ele arranja um problema, né? Porque depois do fim do Sepultura, ele não teria a continuação no Slipknot. O Slipknot seria o único caminho para um músico como Eloy Casagrande? Claro que não, né, cara? O Eloy tem espaço em diversas outras bandas. Se ele não pegasse o Slipknot agora, poderia tocar em outras bandas. Aí, então, assim, vai do que ele quer para a carreira dele e para o futuro dele, né? Uma coisa que não está, né, ao nosso alcance como fãs do músico, né? Como fãs do baterista. Mas, sinceramente, acho que ele não sairia de um projeto como o Sepultura, finalizando uma turnê de 18 meses. Afinal, nós não estamos falando de dois, três, talvez dois sim, mas três, quatro anos, né? Mas um 18 meses aí, onde ele se dedicaria ao Sepultura e tocaria aí os clássicos e finalizaria super bem, né? O projeto, quem sabe até poderia montar um projeto com o Andrés, enfim, né, cara? A gente não sabe o que seria do futuro. Mas é difícil também pensar que ele vai largar o Sepultura para se dedicar apenas a esse projeto aí de músico instrumental. Impossível? Óbvio que não é, né? Mas me parece estranho. Vamos continuar ouvindo aí o que ele tem para falar, pelo menos para a gente conhecer um pouco mais. Eu confesso que eu ouvi pouca coisa do projeto deles, mesmo depois de ter lançado o EP em 2020, como ele mesmo se alentou ali. Eu não ouvi muita coisa. Até fiquei curioso e vou dar o play aqui assim que terminar de gravar este vídeo com vocês aqui. ...da comunidade, enfim, uma transformação, esse rito de passagem, né? Nem a gente sabe onde a gente vai chegar, mas a gente sabe que a gente não quer ficar no passado. Então, espero que vocês escutem o álbum e pensem muito nisso. Façam analogias em relação aos nomes das músicas, o que vocês sentem, o que vocês imaginam, porque a gente chegou em cada um desses títulos. É um processo de descoberta individual também. Essas músicas são um trabalho de uma vida para a gente. A gente colocou tudo o que a gente gosta, tudo o que a gente sentiu que tinha necessidade de expressar, de falar, de se comunicar. Então, é isso. E, finalmente, nasceu. Está aí disponível para o universo. A gente começou a gravar esse álbum em 2022. A gente começou pela batera. Foram gravadas aqui em São Paulo, no estúdio Family Mob. Depois o Hannes finalizou esse processo juntamente com o Marcelo. Um agradecimento imenso aos nossos engenheiros de mixagem. André Cabelo e Joninho Costa. Amo vocês. Agradecimento ao Carlinhos Freitas, que fez a masterização das versões finais das músicas para a gente. Ao Eduardo Recife, por ser o melhor artista que existe no planeta. E ao Chico Beraldo também, nosso novo brother, que fez as animações para os nossos vídeos no YouTube. Canva, do Spotify, essas coisas assim. E, por último, uma pessoa muito especial, Marcelo Baldin. O Marcelo é um músico produtor incrível de São Paulo, que colocou os toques finais nas músicas para a gente. E a gente se vê na estrada. Espero que vocês gostem. Um beijo. A gente se vê na estrada em breve. Está aí, né? E a galera não deixa por menos, né? Está aí. Quando vai ser... Diz o Jardelli... Jarderlelis. Quando vai ser o Chá Revelação do Slipknot? Quero trazer uma lembrancinha. Dá uma dica aí, diz a Alessandra Tenedini. Dá uma dica aí, da próxima banda que você vai entrar. Sei lá. Tem máscara ou não. Cansei dessa novela. Vai falar do Slipknot quando? Diz o Juarez, né, cara? Fala logo se foi para o Slipknot. Com todo respeito, o resto, por enquanto, não nos importa. Está aí, né, cara? A galera está muito ansiosa para saber se realmente o Eloy vai ou não vai. Como eu comentei, os meus argumentos eu coloquei aí, né? Eu acredito que ele não largaria uma banda como Sepultura durante um período de 18 meses para se dedicar apenas a este projeto. E não menosprezando este projeto. Muito pelo contrário, me parece ser um projeto bem audacioso, instrumental, muito bem tocado, né? Toda aquela coisa que a gente já conhece. Mas, ao mesmo tempo, né, cara, será que este projeto não poderia esperar 18 meses? Fica a dúvida no ar. Para mim, poderia esperar, mas aí é uma opinião pessoal, né? Então, não vale muito. E quem sou eu na fila do pão? Agora, eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente continuar batendo este papo sobre este assunto. Ah, e não esqueça também de acessar a comunidade da Desconecta no WhatsApp por lá. Eu compartilho as notícias que saem no desconecta.com.br e também os vídeos que saem aqui no canal, beleza? Vamos falando, até a próxima.